Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais uma aula de Geografia para o sexto ano. Eu sou o professor Adson Icaro e hoje a gente vai tratar as principais características da estrutura da Terra, nosso planeta, como é que se formou, as principais alterações e como é que está essa estrutura nos dias atuais. Então, acredita-se que o Big Bang tem originado os primeiros elementos do Universo, que ao longo de bilhões de anos formaram tudo o que existe hoje em dia. Planetas, galáxias, corpos celestes que vagam pelo espaço, além de toda a matéria encontrada nos planetas, inclusive no nosso planeta Terra. O ar que respiramos, os minerais utilizados nas indústrias e todos os elementos encontrados na natureza formaram-se no processo de origem e expansão do Universo, dessa grande explosão, conhecida como o Big Bang, que vem originando, crescendo o Universo até hoje. Selecionou uma imagem para vocês perceberem como é que era o nosso planeta nos primórdios. Então, erupções vulcânicas com frequência, chuva de meteoro, então tem essa camada envolvendo aí, sem natureza, sem vegetação. E hoje a gente vai tratar principalmente as camadas internas do planeta, como é que é a evolução dela, a movimentação e o que é que traz de consequência para o ser humano. A primeira camada que a gente vai estudar é a crosta terrestre. É a camada externa do planeta Terra, formada por minerais e rochas. A crosta terrestre está dividida em duas partes, que têm espessuras diferentes. A crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica se situa abaixo dos oceanos e mares. A crosta continental, mais espessa, que é a oceânica, forma os continentes e pode atingir até 70 quilômetros sobre as altas cadeias de montanhas. Trata-se da camada em que os seres humanos e a natureza constroem e reconstroem o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia que a gente já estudou em aulas anteriores. A diversidade de formas da crosta terrestre constitui aquilo que chamamos de relevo. E a partir daí, no finalzinho dessa aula, a gente vai tentar identificar a movimentação da crosta terrestre e como modifica as estruturas do relevo. Selecionei uma imagem para vocês perceberem as camadas. Comecei falando da crosta, já já vou falar do manto e do núcleo. E aí para a gente identificar onde está cada camada, a gente tem a atmosfera, a parte externa, nessa camada de gases. Logo abaixo tem a crosta, também conhecida como litosfera, onde fica aí toda a parte do relevo, as superfícies, os continentes, toda a parte da natureza. Logo abaixo a gente tem o manto, que também é dividido em duas partes, o manto superior e o manto inferior. Na parte central do nosso planeta, na parte interna, a gente tem o núcleo, também subdividido em duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. Vocês, como eu li anteriormente, a crosta pode ser dividida em crosta oceânica e crosta continental. Na lógica aí, crosta oceânica abaixo dos oceanos e crosta continental abaixo dos continentes. Além disso, que não está nessa imagem aí, a gente ainda tem outra camadazinha fina, chamada astenosfera, que fica abaixo da crosta e acima do manto, facilitando aí a movimentação das placas tectônicas e mantendo aí um controle de temperatura para que as placas tectônicas não sejam derretidas. Dando continuidade aí a outras camadas, a gente tem o manto, que é a camada intermediária e mais espessa do interior do planeta, com aproximadamente 2.900 quilômetros. A temperatura do manto pode chegar a 3.000 graus centígrados. Essa camada é composta de rochas sólidas, porém, a partir de determinada temperatura, pode formar um material pastoso extremamente quente, chamado magma. É nessa parte aí que a gente encontra o manto inferior. O manto superior, já próximo ali da crosta, a gente tem um material mais sólido, rochas mais sólidas. O material mais pastoso está no manto inferior, ali já próximo do núcleo, onde a gente encontra a presença do magma, esse material pastoso, que também se encontra no núcleo, que é a próxima camada que a gente vai estudar agora. No núcleo, que nada mais é uma camada mais distinta da superfície terrestre, no caso aí, é a parte interna, o núcleo, vamos dizer assim, é a parte central. O núcleo é composto principalmente por ferro e níquel e apresenta temperaturas muito elevadas a cerca de 6.000 graus centígrados. Então, toda essa questão da movimentação das placas tectônicas, mais na frente eu selecionei uma imagem, para a gente entender que esse calor, essa queima, vai provocar um vapor e essa pressão que existe dentro do nosso planeta vai fazer com que movimentem as placas tectônicas, que a gente vai ver já já. Como é que a gente sabe tudo isso? É um pouquinho de história. Então, os pesquisadores, os cientistas, começaram a criar teorias. A ciência cria teoria porque não tem uma certeza pura. Então, a deriva continental foi a primeira teoria. No início do século XX, o cientista alemão Alfred Wegener desenvolveu uma teoria chamada deriva continental. Segundo essa teoria, os continentes atuais são originados em um único continente, que existiam há centenas de milhões de anos, denominado chamado Pangeia. Então, existia um supercontinente chamado Pangeia e com essa pressão vindo do interior, ela foi rachando, se quebrando e foi se movimentando até formar o desenho dos continentes atuais. Então, esse supercontinente chamado Pangeia veio através do cientista alemão Alfred Wegener nessa teoria chamada deriva continental. Com o passar do tempo, outras teorias foram surgindo e a gente vai ver aí a evolução. Olha aí, essa próxima imagem. 230 milhões de anos. Acontecia a Pangeia. Se você perceber, dá até para perceber aí do lado esquerdo inferior, é um tempo rachado aí, formando a América do Sul. Então, esse supercontinente Pangeia, adiantando, há 135 milhões de anos, já dá para ver aí os continentes denominados, a América do Sul, a África, a Eurásia, Europa com a Ásia junto, formando a Eurásia, a Antártica lá embaixo. Os dias atuais, vocês podem perceber que a Europa com a Ásia ainda está junto, a Antártica se afastou mais. Só por curiosidade, a América do Sul e a África, por ano, ela se afasta 2,5 cm. Então, essa movimentação até hoje está acontecendo. E, daqui a 150 milhões de anos, como é que vai ficar? Olha aí, se você percebeu, a África já está mais junto da Europa com a Eurásia, né? A Austrália foi ali perto da Antártica. Então, houve uma movimentação. No continente americano, do lado esquerdo que vocês estão vendo aí, não tem tanta modificação. Mas, principalmente ali, a Austrália, a Antártica, deu uma aproximada aí, a África foi subindo. para você perceber como acontece essa movimentação. É lógico que nos dias atuais, não dá para perceber que a gente trabalha com milhões de anos. Então, essa proporção aí é de 150 milhões de anos. Voltando à parte teórica, Wegener, Alfred Wegener, cientista alemão, da deriva continental, lembra da teoria que a gente falou? Não conseguiu explicar, naquela época, o que fazia os continentes se moverem. Hoje a gente sabe, mas eles não tinham ideia, naquela época, como é que esses continentes se movimentavam. Apenas durante a década de 1950, os cientistas puderam atribuir as correntes de convecção, que estudaremos nesse tema, à causa dos movimentos dos continentes. Mais tarde, no fim da década de 1960, foi finalmente proposto como explicação para esses movimentos da teoria da tectônica de placas. Lembra? A deriva continental, essa ideia é que existia um supercontinente chamado Pangeia, e foi se separando. Só até aí. A teoria da tectônica de placas vai tentar comprovar os motivos para que esses continentes, através das placas tectônicas, se movimentem. Atualmente, essa teoria é a mais aceita. E aí tem uma imagem aí, das placas tectônicas, como é que está essa subdivisão. Se você analisar ali, o Brasil está praticamente na parte central da placa sul-americana. A placa africana, está logo à direita da placa sul-americana, está se afastando, tem duas setinhas roxas, como vocês estão vendo. Então, esse afastamento, a gente vai estudar já já, está numa média ali de dois centímetros e meio por ano. Em contrapartida, entre a placa sul-americana e a de Nazga, está mesmo na parte central, estão se encontrando. E como vocês podem ver, a placa do Pacífico é uma das maiores, junto com a africana. e aí, essa movimentação ocorre no simbolismo aí das setinhas que vocês estão vendo aí, uma se encontrando, outra se afastando. Vamos falar agora da corrente de convecção e aí entender as consequências desses movimentos. Vamos lá. Eu fiz uma comparação, vou trazer uma imagem já já, de uma panela de pressão que acontece dentro da panela de pressão e o nosso planeta, o que acontece dentro do nosso planeta. E aí vocês vão entender essa corrente de convecção. A corrente de convecção nada mais é do que materiais quentes, das proporções mais profundas do manto, que são elevadas para a base. Então, tem esse movimento. O calor faz com que o material que está na parte inferior se eleve, vá para a parte superior. Ao chegar lá na parte superior, eles perdem calor e descem. Então, forma como se fosse um ciclo. Quando eles estão aquecidos, eles sobem e quando eles se resfriam, eles descem e ficam nesse movimento. Deixa eu mostrar. Pronto. Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês, olha. Então, do lado aqui da panela de pressão, vocês estão vendo que o fogo abaixo, nessa parte da água mais embaixo, está se aquecendo e subindo e formando um ciclo. Mesma coisa acontece no nosso planeta. A parte interna da panela é como se fosse o manto do nosso planeta. Tá? O fogo lá do fogão é como se fosse o núcleo e a tampa é como se fosse a crosta. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, essa parte mais avermelhada é a parte do manto. A parte mais amarelada da imagem aí do planeta é o núcleo. E onde tem o nome placa é a parte mais fria. Então, ela vai sempre nesse movimento. A consequência desse movimento é que as placas vão se afastar no movimento chamado divergente. Então, quando elas estão se afastando é um movimento divergente. O que acontece? A partir do momento que as placas se afastam, o material começa a sair. Que material é esse? É o magma. Quando ela encontra, por exemplo, na imagem, com o oceano, vai se resfriar. O magma resfriado forma a rocha vulcânica, rocha magmática. E aí vai começar a solidificar e afastar as placas tectônicas. E isso acontece a movimentação. Então, cada vez que tem uma separação o magma vem para a superfície e solidifica, vai empurrando. Vai empurrando as placas tectônicas no movimento chamado divergente. E aí vai crescendo. É esse movimento que acontece com a América do Sul e a África. 2,5 cm por ano. Formando ali uma cadeia de montanha submersa. A gente vai falar já já. Pronto. Olha esse movimento aí. Esse movimento aí que quando se afasta o magma sai e solidifica forma uma cadeia de montanha chamada mesoceânica. Isso acontece aí. Pronto. Essa imagem aí está no Oceano Atlântico. Se você analisar tem uma placa norte-americana com a placa euroasiática. vai acontecer um afastamento. O magma vai vir para a superfície e vai se resfriar. Vai solidificar e vai empurrar as placas tectônicas nesse movimento. O outro movimento muito interessante acontece aqui na América do Sul ali perto do Chile que acontece na parte do Oceano Pacífico a placa de Nazga do lado do continente a placa sul-americana e acontece o quê? Do lado da África estão se afastando. Do outro lado estão se encontrando que é o movimento convergente. E aí uma placa vai ficar sobre a outra a placa que fica embaixo vai lá para a parte interna do planeta que é muito quente vai começar a derreter e essas rochas e minerais da placa tectônica derretida vai virar combustível para o núcleo. Tipo você tem uma fogueira e começa a jogar lenha na fogueira. Então o calor vai aumentar aumentando o calor vai aumentar a pressão aumentando a pressão o movimento vai ser maior. Então essa área que a placa tectônica vai lá para o interior do planeta se chama zona de subducção que é quando acontece de uma placa ir para baixo e a outra ir para cima formando cadeias de montanhas chamadas cordilheiras. A exemplo aí tem a cordilheira dos Andes. A placa de Nazga vai para baixo a placa sul-americana vai para cima e acontece aí a formação da cordilheira dos Andes. Aqui além dessa formação acontece também a liberação de pressão a liberação de calor e aí a gente encontra a presença de muitos vulcões que é constante ter erupções vulcânicas. Outra consequência dessa área de zona de subducção é a presença de fossas fossas marinhas as áreas mais profundas do oceano. Se vocês perceberam aí na imagem dá para perceber quando a placa de Nazga vai descendo vai aprofundando o relevo submarino. Então toda essa movimentação ocorre aí no relevo. Então olha só para recapitular quando as placas tectônicas separam o nome desse movimento é divergentes. O que acontece? Separou o magma foi para a superfície solidificou formou rocha vulcânica ou rocha magmática e se afastou tipo empurrando. Tá? O outro movimento é quando vem um no sentido do outro então eles batem um no outro que pode provocar a zona de subdução que eu falei pode provocar ali a formação de cadeias de montanhas pode provocar também depressão então nessa nesse movimento convergente que é o nome do movimento o convergente pode provocar esses atritos e não esquecendo cada vez que tem um atrito dessa movimentação provoca os terremotos. Tá? Em áreas centrais como o Brasil quando acontece o terremoto na borda da placa tectônica a vibração ela vai ser sentida no Brasil por exemplo através do abalo sísmico essa atividade sísmica ela vai através de onde a gente sente também essa vibração então é divergente convergente e tem outro movimento chamado de conservante ou transformante conservativo e aí que é quando as placas tectônicas elas ficam uma se movimentando ao lado da outra tá? Então elas podem ser chamadas de transformantes ou conservativos que por exemplo acontece na na falha de Santo Andrés lá na Califórnia Estados Unidos então esse movimento provoca também muitos terremotos e provoca também a presença de muitas erupções vulcânicas tá? Então toda essa movimentação dessa placa da deriva da tectônica de placas vem principalmente da pressão oriundo do núcleo tá? Que é esse calor que tem que ser expelido lembra da panela de pressão que tem aquela válvula aquela válvula é importante para liberar a pressão e a panela não explodir a válvula tem a mesma função dos vulcões os vulcões tem a um dos objetivos dos vulcões é controlar a pressão dentro do nosso planeta para o planeta não explodir tá bom? Essa foi a aula sobre a estrutura do nosso planeta Terra me chamo Adson Ícaro e foi aula para o sexto ano valeu! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma